Um conhecido da polícia pela prática de roubos e assaltos foi preso novamente com a mão no que não é dele. Nosso correspondente Marcos e Nilson, o marcão do médio Parnaíba, mais uma vez dá o ar da sua graça e do seu profissionalismo e nos conta a história. Na tela do balanço, vai! Campeão 10! Policiais militares da cidade de Agricolândia prenderam um homem suspeito de ter furtado uma motocicleta na noite do último domingo no centro de Agricolândia. Após as informações e analisar o circuito de segurança da prefeitura da cidade, a polícia localizou Leal Júnior da Silva. Ele já é conhecido da polícia e tem várias passagens por roubo. Leal indicou onde estava a moto escondida, como vamos ver nas imagens. O GPM de Agricolândia acaba de encontrar a moto que foi furtada ontem da dona Regiane, aqui numa estrada vicinal que liga a Agricolândia, a Lagoinha. Leal, que já é velho conhecido da polícia, foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Água Branca, onde ficará à disposição da Justiça. Marcos Genilson, direto do médio Parnaíba, para a TV Antena 10. Valeu Marcos Genilson, os olhos do médio Parnaíba, meu querido, muito obrigado mais uma vez pelo ar da sua graça, do seu profissionalismo e de toda essa diligência que sempre nos traz os fatos que a Selva de Pedra sempre nos reserva lá no médio Parnaíba. Marcos Genilson, direto do médio Parnaíba.